Bom dia, vamos fazer academia no frio? Desperdinha O melhor é quando acaba Olha só, um banho de sol depois do esporte Depois do esporte ou do esforço O repouso no sol, a gente precisa dessa vitamina D Que aqui não está faltando Esse é verdade, esse inverno... Ah, mas espera aí, não começou o inverno? Mas eu acho que não é bom para eles Só para você te avisar, o inverno começa dia 21 de dezembro Oficialmente, através do outono Mas o outono passado choveu bastante, eu lembro Precisa chover, porque senão aqui é um desastre Tem pouca água, então se não chove no inverno, ferrou A gente preferia não ter chuva, obviamente Mas poderia chover no verão, quando a gente não está aqui, por exemplo Olha lá, olha só Que preguiça Ainda tem que trabalhar lá Ele é cheirosinho, gente Estou suado, gente Estou todo suado Realmente tem que gostar de um francês Para ver cheiro depois da academia Você não está suado não, porque estava frio hoje É verdade, não muito Eu acho que vou dormir e vou tirar um cochilo aqui na academia mesmo É verdade Que preguiça Eu acho que vou tirar férias Mas é o esforço que vai compensar Eu estou trabalhando muito essa semana Para poder ficar tranquilo na semana que vem Então de janeiro até voltar o sol, pelo menos até o mês de abril eu vou Vamos em janeiro uma semana de férias na Meli tem A gente tem que viajar de motor Vamos ficar em casa com a garota Vamos viajar, vamos ter que decidir onde a gente vai Vamos pensar o que a gente vai fazer em janeiro Quer ir lá esquiar no norte de Portugal? Será? Não sei Será que vai ter neve? Minha esposa não sabe fazer coisas simples É, aliás, não Em janeiro eu vou para Paris levar o grupo É verdade Mas não vai ser com as férias da Meli Vai ser antes Vai cair, meu aniversário vai cair quando você está em Paris Sim A gente comemora da minha volta e a gente viaja para as férias da Meli É É difícil encaixar trabalho às vezes Como assim? Bem, tem várias coisas para fazer que demoram tempo Mas você encaixou o trabalho É, janeiro eu tenho que focar para terminar de regravar aulas do meu curso francisco nativo Tenho que terminar até viajar para Paris Faz quantas semanas que você está editando aula todo dia eu vejo ele lá Sim Cara, a galera acha, eu vou fazer um curso online A galera acha que é vida fácil Ah, depende Vou fazer um curso online e não vou trabalhar o povo pensa Não, mas depende dos cursos porque Meu curso demorei mais de um ano e meio para terminar É É São mais de 300 aulas e tem coisas que tem que refazer né Tem que renovar, tem que mudar Tem aula da vira-volta que eu levo às vezes um mês para poder finalizar uma aula De tanta pesquisa que tem envolvida para montar toda a estrutura Para gravar, editar É, é trabalhoso E aí quando você faz isso tudo Se acaba para vender porque se não vende Você perde dinheiro né Nem que você não ganha, você perde E você tem que vender e se não vende Dá uma certa depressãozinha né Aí Porque você vê a montanha de trabalho que você fez para o final perder dinheiro As pessoas não entendem que você pode ter um curso incrível Mas o mais difícil é vender Entendeu E a gente não é vendedor Detesto vender Eu e Alex Bom, tudo bem Vender nossos produtos né O que a gente acredita então é mais fácil Mas a gente vende roupas legais da Insider Mas é porque é natural para a gente É natural Tudo que é natural é mais fácil A gente gosta muito da Insider A gente usa muito da Insider É muito fácil para falar de uma coisa que você acredita que você usa Que você aplica no seu dia a dia né Ali está aqui a Insider Camiseta da Insider Também Eu estou com a preta também Olha, ela está molhada aqui É anti-odor Eu tenho t-shirt anti-odor Então Três dias que estou usando essa camisa aqui Você tem a mesma também? Estou com a preta também Olha só Três dias que estou usando a mesma Estou com a legging também Bom, vou aproveitar então Já Vamos tentar aí Eu tenho um cupom de 12% da Insider Que está aqui embaixo Você clica Você tem 12% para comprar essa camiseta maravilhosa Lá no Brasil Está calor Parece que as pessoas estão derretendo lá Então eles podem andar de camiseta Insider Esquenta menos Esquenta menos Do que uma camiseta normal Exatamente Então você que gosta de cor escura Mas que não usa muito no verão Por que? Porque você está no Brasil E que bateu um sol Compre esse t-shirt Que você fica elegante Lindo E ainda você pode comprar com o meu cupom ORABRASIL12 Que está aqui embaixo Você entra no site E você pode até encomendar da Europa De qualquer lugar De qualquer lugar na verdade A gente me recomenda muito É em qualquer lugar do mundo Entrega Então Insider Está super recomendado No primeiro comentário Você encontra o link aí Bom, vamos voltar para casa? Vamos Nossa, cortou o vídeo ontem Eu esqueci de ir Porque a Amelie contou O dinheorezinho Que ganhou na rua Só que ela demorou um tempo Que depois eu esqueci De gravar o resultado Foi uma aula de matemática Durou uma hora para ela contar Todas as moedinhas Que a gente ganhou na rua Mas resumindo Foram 34 euros de pulseiras E 30 euros do papai com violão Então Um total de 64 euros Em duas horas Tocando na rua Como eu tinha falado O dinheiro que ia ganhar era para ela Então ela já tinha 10 euros No porquinho dela Ela só precisava ganhar 40 euros Para dar certo Ganhou 64 Até que sobrou Sobrou dinheiro para o porquinho Fiquei feliz Que foi um sucesso Também para mim foi uma boa avaliação Porque tinha pouca gente É um inverno Então muito menos gente Uma senhora de 60 Quase 70 anos Inglesa Que deu uma nota de 10 E umas 3 pessoas Que daram nota de 5 Essas coisas fazem Acrescentar rapidinho né Sempre tem pessoas que dão mais assim Que são Será que tem um brasileiro Que ficou uma hora sentado Escutando um pouco mais longe E no final ele veio conversar com a gente Falei Eu sou brasileiro Tudo bem Também estou na rua As vezes Porque o cara é brasileiro de São Paulo Ele veio morar em Portugal Porque ele é pilota de avião da Ryanair Podia se instalar ou o faro no sul Aqui perto Ou no porto Aí ele estava falando Ah veio aqui de férias Para ver como que é Porque lá no porto está chovendo demais A gente falou Pois é A gente não quis se instalar lá Porque a gente gosta de ir lá Mas com essa chuva esse frio Aí ele falou Ok bom Dessa vez eu estou aqui de férias Para dar uma olhada como que é Para ver se eu peço para eles Me mandar trabalhar na central em Faro Bom parece que ele preferiu aqui Pelo visto do que ele estava comentando Olha 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 Estou com um casaco de inverno E quem está sem casaco Saindo da escola E quem está tossindo Bota seu casaco Viu Cara Todo dia eu vou buscar ela Olha está frio Olha Fiquei correndo Mas cara Eu falei para ela de botar esse casaco Bom está frio frio Não está super frio Não está super frio Não está frio Porque é que esse casaco é muito quente Só que para poder aguentar Não tem calor de novo E só de camiseta Inside aliás Embaixo Então Você está passando uma boa jornada? Sim Ele está no sac Ele está no sac Ele está no sac Porque hoje vamos para a piscina Você prefere ir para a piscina ou ao foot? Você prefere ir para a piscina ou ao foot? Você pode escolher Mas por que então? Porque hoje há dois dois Você prefere qual? A piscina Porque mercredi Se ele plebe Você não pode ir para o foot O que? O que? O que? O que? O que? O que? Olha a salina Olha Olha essa linda Bom Ainda como o horário da piscina dela está no mesmo horário que o futebol Na segunda e na quinta Ela podia escolher se ela preferir ir na piscina ou no futebol E ela decidiu ir para a piscina A piscina é só meia hora de aula Meia hora duas vezes por semana O futebol é três vezes por semana Uma hora e meia cada É muito Só que eu vi a previsão Quarta-feira parece que Ela só tem futebol E parece que vai chover pra cacete Não eles cancelam Porque tem muita chuva mesmo Eles mandam e-mail para todo mundo para avisar que está cancelado Cara, quando eu era pequeno Podia ter neve, chuva, tudo que quiser Nunca estava cancelado Não existia essa opção de cancelar Olha a mascota Linda sempre Pista só para bicicleta Um luxo De quarteira Tem aqui na cidade inteira Assim Ele me avisando Papai está filmando andando de bicicleta Cai a câmera Acabou Quebrou Eu falei é verdade Só que papai ele prende aqui no punho Se acontecer uma coisa Ela fica grudada No meu braço Tem aquela galera Que acha que isso É pista para pessoas a andar Sempre tem pessoas andando em cima É pista Gente, a gente fez um vídeo Algumas semanas atrás Sobre Respondendo suas perguntas O que a gente faria Se a gente ganhasse na loteria E a gente fez essa reflexão com a Carol Sofre, mas A gente está fazendo uma lista Do que a gente faria Ganhando na loteria A gente nem joga na loteria Então tem Eu jogo na loteria Bom, só vou saber amanhã Se eu sou milionário mesmo Euromilhão se chama Euromilhão está com 217 milhões de euros Para quem ganha Quer dizer que vale mais ou menos Um bilhão de reais essa loteria Então o futebol é aqui Os coleguinhos do time da Amelie Que vai começar Em mesmo horário que a piscina Mas ela escolheu Então hoje Não vai ser aqui Com os coleguinhos do futebol Vai ser aqui Aqui do lado Na piscina Pronto Ainda está esperando Piscina das 5h às 5h30 Aí ela podia mandar os dois A gente vai estar aqui Sai da piscina Vai do lado do futebol E pronto Vai ser um pouco puxado Porque vai fazer duas horas de exercício Depois do dia de escola Mas bom Jovem aguenta Bom dia Sou eu Com meu cabelo Hororoso Hororoso Olá Camping car Tudo bem? Motoron também Cara Agora chegou o inverno de verdade Mas bom Sempre uma questão de referência Oh está muito frio Comparando com o que? O resto da Europa É tudo muito mais frio que aqui Bom Sabe o que você sente Quando tem o inverno chegando? E quando você está na cama de manhã É a hora de acordar E que você está quentinho Embaixo da coberta E que de manhã O pior É a preguiça de sair da cama Porque você sabe que vai ficar frio Saindo da cama Isso é horrível Só ficar na cama Nem que você quer dormir mais E que você não quer sair da cama Sabe? Isso É O inverno E aí aqui Não tem referência Aqui está cheio de estrangeiros De férias Eu vou olhar para a janela Como que eu vou sair Porque será que eu pego um casacão Um mais fino Como que eu vou? Você olha para a janela Só que Você não sabe Para a janela Porque tem pessoas Com Echarpe Coisa de inverno inteiro Você fala Nossa você está no poro norte aqui Aí você vê o outro Do lado dele Que está de camiseta É porque tem estrangeiros ingleses Alemães Sei lá O José Acabou de passar aqui Para consertar um negócio aqui em casa Me falou isso Estava falando para ele Estou olhando pela janela Como que dá para sair E falou Ontem chegou um irlandês de férias aqui Quando chegou Pegou o apartamento E falou Olha eu vou sair para ver a praia E foi que o cara Saiu isso com uma Um negocio fininho assim Ele falou para ele Mas você não vai pegar um casaco Para ir para a praia Porque lá tem vento Ah não não Está muito bom Olha lá Está calor O cara está chegando na Irlanda Deve estar menos dez Agora Chegou aqui a noite Está quieta Nove, dez graus Talvez a noite Aí para ele é Uhuuu Verão É referência né É Pois é Meu cabelo realmente Está louco Está louco Mas eu estou deixando Para ver Para onde leva Essa locura Essa locura É uma locura Esse cabelo Mas eu me lembro que No Brasil Quando a gente morou Principalmente no Rio de Janeiro No inverno Como se tem um frio De manhã Está friozinho mesmo A pessoa sai com Casaco de inverno Echarp e todo Só que chega tipo Dez e meia Onze da manhã Já chegou o sol As pessoas continuam Com o echarpe Com o negócio Eu Fico suando Como na Paulista Na Paulista No verão A galera De terno Para ir almoçar Eu suando De camiseta De bermuda E eu vejo os caras Saindo dos Tudo bem No escritório Faz 17 graus Porque eles estão no ar-condicionado O dia inteiro Beleza Mas quando eles estão na rua Cara Eu de terno Na Paulista No verão Eu morro Eu morro Vai ter uma pizza Que vai passar Que vai ver Dá Então vai dar pra ver Que os dois lados das pizzas Chegando aqui Não dá Eu não sei como esses Super homens Aguentam Eu suo muito fácil Eu não tenho como E vocês Sortudos do Brasil Lá Como que tá chegando esse verão gostoso Hummm É o que eu gosto É o Natal O Natal Que fica no friozinho Ah Natal Combina com friozinho Agora ano novo não Ano novo Quero estar Na piscina no Brasil Com uma caipirinha Aí sim Agora faz sentido Pra mim ano novo É festa Amigos Mas aqui é ruim Ano novo Porque está no frio Ai não Não Eu acho Estranho Calor Pro Natal Eu demorei A acostumar Ou a entender Que era o período de Natal Com calor Pra mim Não fazia nenhum sentido Nunca me sentia No Natal No Brasil No período de Natal Ainda tem um Papai Noel No supermercado De roupa de inverno Passando calor Tadinho Na entrada do supermercado O que você está fazendo? Tem que inventar o Papai Noel Nos desenhos Nas propagandas Que quando ele chegar Nos lugares quentes Ele muda de roupa Por favor Botar o Papai Noel De short De camiseta Por que? Por que? Não Não faz sentido gente O Papai Noel Não é idiota Ele pode trocar de roupa Quando ele chegar Num lugar quente não? Mas bom Eu sei Influência de Disney De propaganda de Coca-Cola Desenhos da Disney O filme da Disney De Hollywood Aconteceu tudo com neve Árvore de Natal No meio da neve Neve Natal Neve Mas muitos me falaram isso Até brasileiros Já me falaram isso Ah é verdade Natal no frio Fica legal E ano novo No calor Na piscina também Quem tem a chance De poder fazer isso É legal É legal Ano novo Na Europa Não vale Acho que Que eu falei Ano passado A gente passou ano novo aqui Acho que foi Talvez o melhor ano novo Que eu passei na Europa Por que? Porque tem show na rua Todo mundo fica na rua Por que? Porque tu não tá congelando Porque passei ano novo em vários países Quando eu morava na Alemanha Na Alemanha Na França Muitas vezes nem sai de casa Pra ver os fogos lá Uma hora na rua e voltar Deixa pra lá E Londres É um friaco Ruim É ruim Não tem um ambiente Sei lá Acho muito ruim ano novo Eu não vim pra Europa Só pra passar ano novo aqui Não vale a pena Agora o Natal Vai ver as vitrines de Natal Tá no frio Beleza Aí depois foge daqui Depois pode voltar pro Brasil Porque vai ser muito melhor Mas aqui realmente A gente tá indo passando o Natal na minha mãe O que é legal Até Árvores de Natal na cidade da minha mãe E aí Natal Todo mundo em casa Com a família Sabe Criança Tá fazendo bagunça Todo mundo numa sala É Natal Entendeu E depois dia 30 A gente vai voltar pra cá E a gente vai passar ano novo na rua Com festa Com banda ao vivo E todo mundo na rua E não tá congelando Tá o quê? Tá agradável Até o ano passado A gente tava vendo o show até tarde Então a gente levou Um negócio pra criança dormir no chão Com cobertas Levou tudo pra eles E eles dormiram lá no meio do show No chão Eu vou repassar as imagens do ano passado Talvez vá rolar isso também esse ano né? Quarteiro Quarteiro No oficial Quarteiro Quarteiro Fé livre lá Vai Fá 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 U 2 3 Legenda por Sônia Ruberti 5, 4, 3, 2, 1... Nossa, doutor, como estou bem esse ano, 2023. Muito boa, festa de quarteira. Foi a melhor opção ter ficado aqui. Tomei a esposa da academia. E olha, botou um casacão. Aquela meia do Papai Noel. Tá frio. Tá frio e ainda tirou o nosso aquecedor do Motorhome pra ficar na cara dela. Tá frio hoje. Nem me lembro ano passado ter ficado frio assim a tarde. Eu sim. Sim? Ah, mas por que vocês não estão usando esse aquecedor aqui? Eu não sei o que vale mais a pena, se é esse ou esse. Eu falei que se tira a conclusão se não fizer isso. Mas é porque esse tem um negócio econômico. Ah, mas ainda eu sei não sei. E ainda tem poucos watts. Esse é bem mais potente. Esse consome muito mais, sem dúvida. Vai só ver o watts do aparelho, né? Esse tem muito mais watts. Bom, vai esquentar muito mais rápido. Esse consome pouco ainda, que ele tem um sistema econômico. Pode crer, pode crer. Isso é de Motorhome, né? Pra esquentar um lugar pequeno. Essa sala já tá grande demais, na verdade. Por isso que ele tem que ficar na cara dela, se não nem compensa. Aí são esses dias que compensa usar o forno dentro de casa. Pra dar uma esquentada. Só que hoje são dois pratos que não precisa de forno. Amulete de cogumelo com queijo, creme. E documentário sobre nos centros da França, se vale mais a pena comprar apartamentos ou alugar. Pelo visto, alugar é melhor. Amulete-se. Amulete-se. Amulete. Amulete. Legenda Adriana Zanotto